12 melhores alimentos para construção muscular e força Sabemos que alimentação e dieta são muito importantes para uma vida saudável. Além disso, é crucial que você tenha uma alimentação regrada para de fato construir músculos e ganhar bastante força. Pensando nisso, hoje trouxemos os 12 melhores alimentos para construção muscular e ganhar força, que vão turbinar a sua dieta e deixar você cada vez mais monstro. O alimento número 9 é o meu favorito e não falta na minha dieta. Então já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre os novos vídeos de hipertrofia. Não é necessário cair em contos de fada acreditando que apenas as proteínas em pó são uma solução para você conseguir crescer massa muscular e ganhar força. Existe uma infinidade de alimentos ricos em macronutrientes fundamentais para a sua evolução. Nutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras que vão te auxiliar no processo de ganho de massa muscular. Esses alimentos que eu vou te mostrar aqui hoje vão te proporcionar os macronutrientes necessários e bastante energia para os treinos. Saber o que comer para ganhar massa muscular leva você a ter melhores resultados naturalmente. Se você deseja crescer massa muscular e força, então você precisa fazer treinos constantes. Ao treinar os músculos você rompe as fibras e ao comer os alimentos certos, essas fibras têm todos os nutrientes necessários para se recuperarem e voltar ainda mais fortes. Esse é o processo que chamamos de hipertrofia. Se você treinar pesado e não ingerir as proteínas e todos os macronutrientes necessários, então você corre seriamente o risco de perder massa muscular nos tecidos. Para combater isso, veja agora os 12 melhores alimentos para a construção de massa muscular e força. Número 12. Ovos. Os ovos são uma fonte de proteína animal de qualidade perfeita. Também possuem gorduras boas para o seu organismo e nutrientes saudáveis, como vitamina B. Esse alimento ajuda muito na construção muscular. A gema possui colesterol, mas de uma qualidade boa para o organismo. De maneira geral, o ovo é um alimento amado por fisiculturistas do mundo todo, porque possui gorduras boas que geram bastante energia para os atletas. A vitamina B presente nos ovos, como falamos antes, auxilia em vários processos importantes no corpo e ajuda na produção de energia. Os ovos possuem também aminoácidos essenciais para o corpo, que ajudam na recuperação muscular, gerando hipertrofia, além de possuir outros minerais importantes, como ferro, zinco e cálcio. De acordo com estudos feitos por grandes universidades dos Estados Unidos, comprovam que as pessoas que comem ovo pela manhã têm maior saciedade ingerindo menos calorias. Além disso, ao consumir ovo, você mantém uma alimentação correta para ter o corpo em forma, a saúde em dia e obter grande parte das vitaminas que você precisa. Esse alimento realmente é o queridinho dos fisiculturistas. Número 11 – Carne magra Mantendo a hipertrofia muscular em mente, comer carne bovina é uma das melhores ações que você pode fazer em prol da sua dieta. Carne bovina é excelente para a construção muscular, porque possui grande quantidade de proteínas, além de outras substâncias essenciais para o seu organismo, como creatina, vitamina B e aminoácidos, que desempenham um papel importante no crescimento de massa magra. É importante adicionar esse alimento na sua dieta porque ajuda de maneira geral na construção de massa muscular, ingerindo menos calorias do que outros alimentos, assim como a carne de frango. Porém, em maior quantidade, a carne vermelha também possui substâncias importantes para a hipertrofia, como zinco, selênio e vitamina B, além de ser uma das melhores fontes de creatina, um composto de aminoácidos que auxilia na força e explosão muscular durante o treino. Pense seriamente em adicionar esse alimento em sua dieta caso queira ter uma ótima evolução na hipertrofia. Número 10. Peito de frango O peito de frango é uma excelente opção de proteína de qualidade para você adicionar à sua dieta, afinal, o alimento possui uma grande concentração desse e de outros nutrientes importantes para a construção de massa muscular. Além disso, possui vitamina como AB, B6 e niacina, que são fundamentais para a construção muscular. E essas vitaminas ajudam nas funções do corpo com efetividade e auxilia no processo de crescimento muscular. Estudos também apontam que comer proteína de qualidade como as presentes no peito de frango ajudam a prevenir a perda muscular durante os treinos e facilita a queima de gordura. Número 9. Arroz integral O arroz integral é extremamente benéfico para você que deseja construir massa muscular porque possui um carboidrato integral de qualidade, porque são grãos de digestão lenta, o que torna mais energizado para o dia e também para uma sessão de treino por um período mais longo. Ter mais energia para treinar faz você ter mais performance e ajuda de forma abundante o crescimento muscular do seu corpo. A proteína do arroz funciona parecido com as advindas do soro de leite, em termos de crescimento muscular. Considere ter esse rico alimento em sua dieta para você aumentar ainda mais a sua massa muscular e também força. Número 8. Queijo cottage O queijo cottage é um alimento famoso entre os levantadores de peso do mundo todo, ou por indivíduos que desejam obter um alto crescimento muscular. É um excelente alimento para adicionar à sua dieta, principalmente por ter um forte teor nutricional de proteínas de qualidade. O queijo cottage é formado por caseína, uma proteína láctea de digestão muito lenta. Portanto, à medida que você come esse nutriente presente nesse alimento, os níveis de aminoácidos no sangue aumentam e lentamente eles ficam presentes na corrente sanguínea por mais tempo. A prioridade de absorção lenta faz esse alimento ser perfeito para hipertrofia. O consumo do queijo cottage se torna mais efetivo do que consumir proteínas advindas do soro de leite. É ideal consumir queijo cottage antes de dormir. Isso mantém a produção de aminoácidos durante o sono e previne quaisquer atividades catabólicas no organismo. Número 7. Iogurte grego Parecido com o queijo cottage, o iogurte grego vem da mesma fonte láctea. Esses alimentos advindos de fontes, como o leite, possuem alta qualidade de proteínas animais. O iogurte grego é uma mistura de proteína de soro de leite, proteínas de digestão rápida e também caseína, proteína de digestão lenta. De acordo com alguns estudos, fazer uma combinação de proteínas de digestão rápida e lenta aumenta e muito a construção muscular. Esse alimento possui 20 gramas de proteína por porção, que é um valor nutricional que vai muito mais além do que o iogurte normal. Então pode ser considerado uma proteína de qualidade e um alimento muito bom para você colocar na sua dieta. Número 6. Leite O leite é uma mistura de carboidratos e proteínas. Da mesma forma como o iogurte grego e o queijo cottage, possuem proteínas de digestão rápida e lenta. E como falamos antes, essa combinação é poderosa para você que deseja construir mais massa muscular. Além disso, o leite possui ácidos graxos ômega 3 e aminoácidos como glutamina. Tudo isso auxilia no seu crescimento muscular caso utilize esse alimento em sua dieta. Os indivíduos que bebem leite antes e depois de treinos pesados aumentam de forma efetiva sua massa muscular. Número 5. Amendoim O amendoim é uma excelente fonte de proteínas, carboidratos e gorduras insaturadas, tornando ele uma bomba de nutrientes que são muito importantes para o seu organismo. Esse alimento possui cerca de 400 a 500 calorias de cada meio copo, o que torna ele uma opção interessante para gerar a energia que o corpo precisa para treinar e ter um dia saudável. Tudo isso fortalecendo e aprimorando sua capacidade de crescimento de massa muscular, pelo alto valor nutricional que o amendoim tem. Número 4. Quinoa Alimentos ricos em proteínas são essenciais para o crescimento muscular, mas também precisamos entender a importância da ingestão necessária de carboidratos diariamente. Portanto, vemos que consumir carboidratos é de muita importância para você que deseja construir massa muscular. A quinoa possui carboidratos de digestão lenta, proteínas de qualidade, fibras e minerais essenciais como magnésio e fósforo. Os alimentos como a quinoa aumentam os níveis de fator de crescimento semelhante à insulina no corpo. Isso é um fator importante que faz você suportar mais peso e construir mais músculos, ganhando também mais força. Além disso, a quinoa é rica em magnésio, que ajuda em diversos processos do corpo, como construção de massa muscular e sistema nervoso. Número 3. Feijão O feijão é um alimento excelente para sua dieta, porque existe uma grande variedade de tipos que você pode escolher e isso te ajudará a crescer mais. Esse alimento é rico em fibras, tem baixo teor de gordura e é abundante quando o assunto é proteína, favorecendo e muito o crescimento de massa muscular magra. O feijão também consiste em vitaminas como vitamina B, minerais essenciais como magnésio, fósforo e ferro. Essas vitaminas e minerais são essenciais para estimular a hipertrofia. Por isso, o feijão deve ser também adicionado à dieta, assim como a proteína animal é fundamental. Além disso, esse alimento promove a sua saúde prolongada e previne várias doenças. Número 2. Salmão Este excelente alimento não é apenas bom para sua saúde de maneira geral, mas é crucial e muito poderoso para a construção de massa muscular e ganho de força. Rico em proteínas de ótima qualidade, também é farto em gorduras boas como ômega 3. A função básica dos ácidos graxos ômega 3 é garantir que o coração esteja saudável. Também ajuda no processo de síntese muscular e degradação, aumentando a capacidade anabólica dos aminoácidos. As quantidades perfeitas de ácidos graxos ômega 3 em seu corpo ajudam a manter a massa magra conquistada por vários dias de treino e dieta, e auxiliam no crescimento muscular durante os exercícios. Número 1. Espinafre O famoso alimento do nosso marinheiro favorito, Popeye, também ganha espaço na nossa lista de alimentos perfeitos para construção muscular e ganho de força. O espinafre é rico em aminoácidos, como a glutamina, e esse nutriente é essencial para construir massa muscular magra. A glutamina é o mais amplo aminoácido presente no espinafre, que ajuda a construção da massa muscular passo a passo de forma correta como o organismo deseja, e assim aumentando ainda mais sua musculatura e força. Rica em cálcio e ferro, que são essenciais para aumentar a força dos ossos. Agora conta pra gente quais desses 12 alimentos você gostou mais. Você já utiliza algum deles em sua dieta? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum novo conteúdo sobre hipertrofia. Agora fique com essa excelente recomendação de vídeo sobre hipertrofia que preparamos para você ficar cada vez mais especialista no assunto. Clica aí e eu te vejo no próximo vídeo. Até já!